Que coisa boa, vamos falar dos famosos agora. A gente começa o Diário das Celebridades falando do Nego do Borel, minha gente. É, se envolveu em uma briga de rua no Rio de Janeiro. Testemunhas gravaram a confusão entre o cantor e um desconhecido. Aconteceu na manhã de domingo. Os dois trocaram socos e chutes. Agentes de segurança que passavam pelo local separaram os brigões com a ajuda de esprei de pimenta. O Nego do Borel e o rapaz foram levados para a delegacia. Nas redes sociais o cantor se explicou. Disse que reagiu após levar um soco nas costas. Mas o motivo da agressão não foi revelado. Mas que confusão, que coisa chata isso, né? Chato e uma coisa muito estranha nesse tipo de situação. Domingo de manhã cedo... Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter as explicações aí, vai compartilhar com todo mundo, com certeza. Agora vamos falar da apresentadora Adriane Galisteu, que comanda a Fazenda. Ela resolveu abrir o jogo e falar sobre os sintomas da menopausa. Gente, a Adriane, que está com 51 anos, contou que apesar de ser um processo natural vivido pelas mulheres, a menopausa foi um período desafiador na vida dela. E que no começo ela não deu muita importância aos sintomas, até perceber que a vida estava de ponta cabeça. A Adriane disse que foi um período violento, que chegou a chorar de desespero e por pouco não colocou tudo a perder. A apresentadora explicou que tem falado abertamente sobre essa fase da vida dela para ajudar mulheres que passam pela menopausa caladas. E ela faz isso muito bem. Quanto mais pessoas servirem de exemplo para alguma situação que não é falada, mais liberdade outras também têm para poder se encontrar, para ter alguém como referência, né Tice? É muito legal ela falar sobre isso, até para a gente se preparar, né? Sim, porque acontece com todas nós, irá em algum momento acontecer com todas nós. A menopausa chega para todo mundo, né? E quando ela veio aqui ela conversou muito com a gente sobre isso e acho que ela está muito certa mesmo de expor. Agora gente, hoje 10h30 da noite tem a Fazenda e tem aquela prova de apontamento cara a cara, sabe? Então você já sabe, né? Fogo no feno. Então não pode perder. Eu não vou perder de jeito nenhum. Agora vamos falar do cantor Kevinho que revelou nas redes sociais que ficou noivo, isso mesmo, da influenciadora e estudante de publicidade Thaís Pinheiro. Gente, o casal assumiu o relacionamento em outubro deste ano e o Kevinho acabou revelando o noivado ao parabenizar a amada no dia do aniversário dela. O cantor escreveu nas redes sociais, Bom, após a publicação não faltaram fãs desejando aí felicidades ao casal. Vale lembrar que o Kevinho ficou dois anos solteiro, né? Após terminar o relacionamento com a modelo Gabriela Versiani. E um dia após revelar o noivado, gente, o funkeiro foi parar no hospital e precisou tomar soro. Pois é, Kevinho contou que após sair aí de um evento teve sintomas como desidratação e calafrios. Parece que ele ficou com um piriri bravo, viu? Mas, apesar do susto, ele tá bem. Beijo pra você, Kevinho. Adoro você, viu? Vizinho, eu acho que foi nervoso, viu? Porque já começou esse negócio, nova fase da vida, noivado. E agora o que vai acontecer? Aí dá aquele mal-estar, aquela coisinha assim. Então vai ficar tudo bem, fique tranquilo. Não, é frio na barriga. Que você seja muito feliz. É frio na barriga, sabe? É um frio na barriga, assim. É esse tipo de calafrio. Que seja muito feliz. Que desidrata. O cantor Júnior Lima contou com a presença de toda a família durante um show. Olha que legal. A apresentação solo foi em uma casa de eventos em São Paulo. Entre as presenças VIPs estavam a irmã, a Sandy, os pais, Sororó e Noeli, a esposa do cantor, a Mônica Benini. Os quatro estavam bem animados e, além de prestigiar o músico, também cantaram vários hits com os fãs que estavam na plateia. Cheia de orgulho do irmão, Sandy ainda fez vários registros com o celular e publicou nas redes sociais. Muito legal. É isso aí. Tem que valorizar, tem que prestigiar mesmo. Tem que prestigiar. E é muito legal ver a família unida sempre. Eu acho o máximo. Isso admiro pra caramba. E muito sucesso pra ele, né? Gente, a Lívia Andrade, que está curtindo uma viagem romântica ao lado do namorado pelos Estados Unidos, mostrou na internet cliques de um jantar bem inusitado. A modelo estava em um restaurante no Tennessee com o empresário, o Marcos Araújo, e com amigos do casal. Na publicação, usando um chapéu de cowboy, ela divertiu os seguidores ao mostrar bolos servidos em formato, olha aí, ó, com bolsinha, essa bolsa pink de uma marca famosíssima e também de uma bota dourada. Presta atenção. Gente, que legal isso. Olha isso. Adorei. Bom, na legenda, a Lívia ainda brincou. Gente, é um jantar muito louco. Olha essa bota. Dá pra entender que isso é um doce, que é um bolo? Incrível. Obra de arte. É uma massa de torta manteigada, gente, isso daí. Muito legal. E adorei que a Lívia compartilhou com a gente, né? Acho que é o máximo. É porque a gente fica sonhando em um dia poder entrar nesse restaurante aí. É longe, mas... É no Tennessee. É nesse, é logo. É nesse, é pertinho. Bom, depois de vencer, gente, um câncer, olha que legal. A cantora Simone, ela comemorou mais uma conquista nas redes sociais. A ex-vocalista do Balão Mágico, ela compartilhou com os seguidores que compram um carro elétrico de luxo. Olha só. O veículo é avaliado em 200 mil reais. E nas imagens, ela aparece aí abraçando o novo xodó e confessa ter se emocionado muito ao receber as chaves do carro. Simone escreveu, Deus, obrigada por cada dia me dar forças para trabalhar e conquistar meus sonhos e também dos meus filhos. Gratidão sempre. No início desse ano, gente, a cantora anunciou que estava curada de um tumor no intestino. E a gente fica muito feliz. Um beijo para você, Simone. E que legal ver, né? As pessoas realizando sonhos. Conquistando, mostrando aí suas conquistas. Ela merece, merece muito. Parabéns. Mais um sonho realizado, Simone. É uma pessoa incrível. Batalhou, lutou tanto e tem que celebrar mesmo que agradecer. Beijo, minha amiga. Fique com Deus. Ó, por falar em luta contra o câncer, nossa querida Vera Viel, que recentemente passou por uma cirurgia para retirar um tumor, aposentou as muletas. Verinha, que coisa boa. A esposa do apresentador Rodrigo Faro comemorou nas redes sociais o fato de ir à décima sessão de radioterapia sem ajuda para caminhar. Que legal. Ela disse que precisou usar o acessório por 45 dias, mas agora já consegue se equilibrar sozinha. A Vera Viel, como você sabe, descobriu um tumor raro e maligno na perna em outubro, na véspera do aniversário dela de 49 anos. A ex-modelo revelou que ainda tem outras 23 sessões de radioterapia para fazer, mas está dando tudo certo ainda bem. Verinha, boa recuperação para você, minha amiga. Ela vai conseguir sim. Muita saúde. A gente está aqui na torcida por você, viu? Gente, Taylor Swift se emocionou em um dos últimos shows da turnê dela em Toronto, no Canadá. A cantora chorou quando estava agradecendo a equipe e o público. Diante de uma multidão, ela afirmou. Eu nem sei o que estou dizendo. Eu só estou um pouco emocionada. Vamos vê-la um pouquinho, gente? Olha a emoção. Olha só, gente. A chamada The Era's Tour foi considerada a turnê mais bem-sucedida da história. Entrou no livro dos recordes com uma arrecadação que superou a casa dos 5 bilhões, os 5 bilhões e meio de reais. É muita coisa. Além disso, os shows de Taylor Swift passaram por 150 países em 5 continentes diferentes. A cantora ainda vai se apresentar na cidade canadense de Vancouver. A agenda dela está programada para terminar no dia 8 de dezembro em grandíssimo estilo. Parabéns, né? Que coisa incrível, hein? E mesmo com tantos shows, ela ainda se emociona, né? Eu fui nesse show, levei a Rafaela e foi muito legal. Essa mulher é demais. Agora, quem também se emocionou, gente, com o fim da turnê foi a cantora dela. A inglesa, ela encerrou a apresentação em Las Vegas, nos Estados Unidos, aos prantos. Ela falou do filho, o Ângelo, de 12 anos, e do noivo também, o Rick Paul, pelo suporte, né? Durante todo esse período aí dos shows. A cantora revelou que escolheu fazer as apresentações no mesmo local porque ela odeia turnês. E também para o filho tentar manter aquela vida normal, sabe? A Adele agradeceu o menino por ser paciente com ela. E para o noivo, ela disse que era grata por ele sempre engrandecê-la. Para a tristeza dos fãs, a Adele afirmou que não sabe quando vai voltar aos palcos. Olha que bacana isso. Duas cantoras consagradas, né? Fenômenos mundiais que ainda se emocionam em seus shows. Mostram o carinho deles com o público, delas com o público. Então, vamos lá.